Muito bom dia senhoras e senhores, eu sou Felipe Doronha, este é o Resenha Santista desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023. E para comemorar o seu sextou, vamos comemorar outra coisa, são os três anos de Resenha Santista que estreou exatamente no 22 de setembro, no já longínquo ano de 2020, ano pandêmico. Que bom que a gente está bem longe daquela era. Eu entrei, se eu não me engano, em junho do ano seguinte, lembro que estava aqui na comemoração de um, também estava na comemoração de dois anos, e hoje tenho o prazer de apresentar nessa celebração de três anos, mas fique tranquilo, claro que não vamos ficar uma hora comendo bolo e tomando meu suco de uma marca que eu não vou citar porque não no patrocina, mas no finalzinho a gente vai fazer as homenagens corretas. Até lá falaremos de Santos, de Marcelo Fernandes, de Ed Carlos e Pedrinho Escaramuça, várias pautas curiosas e diferentes para o programa de hoje. Hoje o que não é curioso nem diferente é o nome daquele que está online atrás de mim, mas Davidson, bota na aberta que a gente quer ver as bexigas que rondam João Carlos Albuquerque, o canalha, e o nada estranho também Eduardo Jardim aqui comigo. João, bom dia você que está com bexigas na sua tela hoje, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, parabéns ao Resenha Santista, parabéns a todos os envolvidos pelo projeto, cada dia mais eu encontro pessoas aqui em São Paulo que não perdem o programa, recebo muitas mensagens no meu Twitter, no Instagram, as pessoas gostam muito porque o Santos é ainda desprezado por boa parte da mídia aqui de São Paulo, recebe sempre rodapé no noticiário dos clubes da cidade, e eu sempre briguei muito na ESPN e em outros parados, falaram, cadê a notícia dos fontes? Pô, o programa está acabando, e o Santos? Não vamos falar nada do Santos? Falava do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, e eu sempre fiquei muito indignado com isso, então acho muito legal, estou aqui por isso, porque é um programa que fala só do Santos Futebol Clube. Continua preocupado, viu, Noronha? O Vasco enfiou 5 no Coritiba, tudo bem, é o Coritiba, mas o Santos, com o time do primeiro turno, na verdade, ficou no 0 a 0 com o Coritiba, o Vasco fez 5, o Vasco está remodelado, eu já falava isso antes de acabar o primeiro turno, que o Vasco estava se reforçando, que o Vasco do Ramon Dias ia ser outro time no segundo turno, então continuo preocupado na expectativa positiva de que o Santos encontre, com os novos contratados e com o Marcelo Fernandes na direção, encontre um caminho parecido com aquele mostrado contra o Bahia, que pode evoluir em relação àquela apresentação, mas antes de falarmos de futebol, cumprimento a todos vocês que colocaram o Resenha Santista em ar, ao pessoal da TV Cultura Litoral e a todo mundo que nos acompanha, mundo afora, que até de outros países a gente recebe mensagens, porque o programa também está no YouTube, para quem não sabe. É isso aí, bom dia a você, ao Edu e a todo mundo. Muito bem, de fato, está em todo mundo, sem geobloque, se você está na Nova Zelândia, na Belaros ou na Macedônia, tem o Resenha Santista para você no YouTube. E se você está na Baixada Santista, nas cidades daqui, você sabe quais são todas as cidades da Baixada? Eu nunca sei sobre o decor, eu sou incapaz de decorar isso. Tem na sua TV aberta. Eu perdi uma vaga de emprego já, porque eu não sabia todas as cidades da Baixada, sabia? De cabeça. Rapaz, essa você me pegou de surpresa. Você continua a não saber. Continuo a não saber. Perfeitamente. Não era vaga no Resenha, claramente. Saber a gente sabe, mas não lembra a gente de cabeça. Tem ali uma cidade, Mungaguá, por exemplo, é Baixada Santista? Eu não sei. Então, tá aí, eu não sei. Eu adoro Mungaguá, mas eu não sei se faz parte do conglomerado Baixada Santista. Eduardo Jardim, bom dia. Não sei se você assistiu ao Resenha Santista desde o seu começo, não sei se assistia nem quando eu entrei, mas finja que sim e celebre os três anos, primeiro como telespectador, depois como comentarista. Bom dia, Noronha, bom dia, João, pessoal que tá assistindo a gente de casa. Eu já falei, não, acho que eu já falei pro Murilo. Com certeza, já falei pro Murilo. Com certeza. Quem? Quem é essa pessoa aí? Tá um rapaz aí. Um rapaz. Veio aqui ontem, o rapaz, inclusive. Veio aqui, né? Veio aqui ontem. Porque você veio quando já tinha ido embora, né? Coincidências ou de propósito? É, eu já falei pra ele, assistia já, não peguei só o comecinho mesmo, depois já comecei a assistir. É, programa que eu sempre gostei bastante e hoje tenho orgulho de fazer parte dessa equipe e tomara que a gente continue crescendo aí. Só o Santos melhorar um pouquinho aí já, né? Já, um pouquinho não, né? Melhorar bastante, mas por enquanto um pouquinho a gente já aceita e que é sempre uma semana de alegria quando o Santos vence e a gente faz o programa também muito mais tranquilo, né? É verdade. Mas lá no último bloco a gente cita o nome dos nossos ex-companheiros, todo mundo que passou por aqui. Teremos bolo, festinha, mas por enquanto vamos de Marcelo Fernandes. Afinal de contas, o assunto aqui na próxima hora é Santos Futebol Clube e Marcelo Fernandes é hoje o técnico que encara o Vasco, inclusive, na semana que vem. Até o João estava falando dessa questão do Vasco. Eu até comentei com ele antes do programa começar. Torço muito para esse 5x1 ser um indício de que o Coritiba é horroroso e não que o Vasco virou uma máquina. Se não, ferrou para a gente. Vamos lá, Davidson. Pode colocar a primeira notícia do dia na tela. O Eduardo Jardim está me chamando aqui. Espera, deixa eu ver. Pode ler. Pode ler. Ah, mas acho que eu já li. No zap? No zap? Já li, já li. Estou atualizado. Fiquei tranquilo. Então, vamos lá. Explicações. A direção e o coordenador técnico Alexandre Galo querem evitar ruídos entre elenco e o interino, que está à frente das atividades no CTR Pelé. Ainda assim, um novo treinador, Marcelo Fernandes, é quem está preparando o time para a decisão contra o Vasco. Para quem está só nos ouvindo e não assistindo, tem aspas no decisão. Eu vou te falar, não precisa ter aspas não. É decisão mesmo. É um jogo importantíssimo. A ideia é respaldar o time psicologicamente diante da situação de incerteza quanto ao comando. Os dirigentes não querem que Fernandes trabalhe com receio de que a qualquer momento possa chegar alguém para ocupar o cargo. A decisão foi baseada em passar segurança ao elenco, que apoia o interino, e para manter a empolgação após a vitória sobre o Bahia. O desempenho na vitória e as escolhas tomadas por Marcelo Fernandes empolgaram internamente. Segunda tela. O Santos ainda tem negociação em aberto por um novo treinador. Carilha, aliás, foi sondado, mas não recebeu proposta, segunda por OUOL. Galo é quem mantém contato com o nome, ainda mantém em sigilo. O desfecho do novo técnico deve ocorrer no final desta semana. A diretoria corre contra o tempo para definir o nome e dar pelo menos uma semana de trabalho livre para quem chegar. Eu deixo comentar algumas coisinhas antes de jogar para os meus, de fato, comentaristas. E as coisinhas são as seguintes. Segundo apurou o OUOL, essa é uma matéria da Gabriela Abrino, certo? Sim. O André Hernandes, que também escreve para o OUOL, publicou no site que o Santos fez uma proposta oficial para o Carilha. Na coluna dele. Na coluna dele. Então, tem essas duas informações. Não estou duvidando nem de um nem de outro. Estou passando para vocês as situações que aconteceram no próprio OUOL ontem. A Gabi diz isso, ainda mantido em sigilo o nome. Ou seja, na apuração dela, pode ser um outro nome que não o Carilha. Eu vou pedir um favor para o Davidson, se puder voltar na outra tela. Rapidinho. O Davidson falou um claro aqui. Vamos embora. Claro, claro. Valeu, Davidson. Tamo junto. Essa parte aqui, respaldar o time psicologicamente diante da situação de incerteza quanto ao comando. E também fazer com que o Fernandes não tenha medo de perder este emprego. Então, Eduardo Jardim, nessa parte, eu acho que é meio impossível. Porque assim, nessa parte do medo. Se ele sabe que a diretoria segue negociando com qualquer nome, as notícias são públicas, e o Marcelo, com certeza, se não for informado pelo Rueda, pelo Galo, leu as notícias, está assistindo ao Resenha e está sabendo, esse receio vem ao natural. A não ser que ele, de fato, tenha informado o Galo, o Rueda, quem quer que seja. Não, eu não quero ser técnico. Seguro as pontas agora, mas volto a ser assistente. Se não, vai ter um receio. É. Não, é isso mesmo. Aliás, é o receio que eu acho que no Brasil, 90% dos treinadores têm, né? Porque todos eles trabalham sem saber o dia de amanhã. A gente sabe como é a dança das cadeiras aqui, dos técnicos no Brasil. Mas, realmente, tem esse fato, né? De que... A não ser que tenham falado para ele, né? Igual, porque no pós-jogo, na coletiva, ele mesmo fala, né? O combinado comigo foi até o jogo do Bahia. Sim. Então, a não ser que alguém tenha chego lá para ele e falou, explicou, olha, vai ser assim, assim, Marcelo. Até o Vasco é você, depois a gente vai ver, ou a gente vai mantendo o jogo a jogo, vai avaliando. Enfim. Ou pode ser também o lado do auxiliar, né? Igual você cita, um exemplo é o Marcão, o Fluminense, né? O auxiliar, que é jogador, que assumiu o Fluminense, já em outras oportunidades. Uma delas foi muito bem, né? Classificou o time para a Libertadores. Acho que foi até quando o Daire sai, né? Se eu não estou enganado. Mas ele sempre deixou claro que gostaria de ser auxiliar mesmo. Então, voltou para o posto de auxiliar. Talvez o Marcelo tenha essa vontade agora. Não sei, né? Também não foi uma coisa que ele já chegou a público e veio falar. João, e para você, qual você acha que é a situação da cabeça, o psicológico no Marcelo Fernandes com essa situação de, sou técnico, os caras estão buscando outro, eu quero ficar, não quero ficar? O que você acha que passa na cabeça dele nesse momento? Olha, Noronha, eu penso o seguinte, seja por se considerar um técnico interino e ponto final, seja por não se considerar ainda um técnico pronto para dirigir um grande clube, seja por que motivo for, seja por que é cômodo para ele ser funcionário do Santos e eventualmente ir para a beira do campo dirigir o elenco, eu acho que o Marcelo Fernandes não está nem aí para o fato de se vai ser efetivado até o final do campeonato, se vai trabalhar mais uma partida. Eu confio totalmente nas declarações, vejo muita transparência, muita honestidade quando ele fala, eu sou funcionário, estou aqui para dar a minha contribuição, seja com fulano, beltrano, cicrano, e se for para assumir, estamos aí, eu entendo isso, talvez ele não queira ser treinador, ele não tem nenhuma experiência em outro clube, somente as vezes em que trabalhou interinamente no Santos. Não, na portuguesa Santista ele treinou a Brioza na série A3 de 2017, se eu não estou enganado, se não foi A3 foi A2, mas eu tenho quase certeza que foi na A3, porque a Brioza perde para o Olimpia e não sobe, mas foi o único outro trabalho de técnico mesmo. Ah, eu desconhecia esse fato, mas é uma coisa já antiga, ele não tinha a experiência que tem hoje. Eu vejo o Marcelo assim, muito à vontade, ele gosta do elenco, gosta de ir para a beira do campo, ao que parece, ele gosta de ser funcionário do Santos e topa ser chamado a qualquer momento, numa emergência, eu não vejo ele preocupado não, essa ciranda toda é uma preocupação muito maior da diretoria por causa dessa história de se resguardar no caso de uma tragédia no final do campeonato, ah, puxa, fizemos todo o possível, trocamos o Odaíro pelo Paulo Turra, quando percebemos que o Turra não funcionava, trocamos pelo Diego Aguirre, o técnico internacional, quando o Diego Aguirre não mostrou serviço, contratamos fulano de tal, Carilho, sei lá quem, Mano Menezes, a gente não tem ideia, né, se alguém vai aceitar, porque quem aceitar vai levar em consideração também a possibilidade de ser rebaixado junto com o clube, então não é qualquer treinador que vai topar, ah, tudo bem, eu vou tirar o Santos da zona de rebaixamento, vou levar o Santos lá para a 11ª posição, é um sonho de... Por favor, inclusive, se quiser nos levar para a 11ª, pô, está ótimo essa altura do campeonato. Não, está ótimo, mas estou dizendo, e o medo de cair e ficar com o Carimbo rebaixado? Daqui a 10 anos, ah, fulano de tal caiu com o Santos, treinador leva isso em consideração também, claro. O Caribe, com certeza, está falando, puxa vida, será que eu consigo, se eu topar, né, será que eu consigo, de novo, sair como herói por tirar o time da zona do rebaixamento? É uma situação dramática, e acho que, graças a Deus, o Santos tem o Marcelo Fernandes. Você imagina se não tem o Marcelo Fernandes, né? Como é que a gente estaria agora? João, João, aliás, sabe o que aconteceria? A gente voltaria ao que aconteceu no passado, o Marcelo não estava no clube, né, o Orlando Ribeiro assumiu. Pois é, e agora você pergunta para o torcedor se ele prefere o Orlando ou o Marcelo, eu não, nada contra o Orlando, né, inclusive tem, talvez tenha mais experiência até que o Marcelo, né, por estar sempre trabalhando na pera do campo com os meninos, mas o Marcelo tem uma vivência maior, né, uma experiência maior no futebol profissional, enfim. É, são suposições, são opiniões, mas eu estou achando cada vez mais difícil o Santos encontrar um treinador, porque também se for para chamar o, sei lá, técnico meia boca aí e tal, não vai resguardar a diretoria, vai enfurecer a torcida, então acho que o Marcelo Fernandes vai acabar ficando. Aliás, a torcida do Santos pode celebrar que Lisca saiu do mercado, afinal de contas, ontem ele foi anunciado pelo Vila Nova de Goiás na Série B. Ainda no assunto do Marcelo Fernandes, eu estou com o celular na mão, porque eu quero ler uma matéria de hoje de manhã também, mas do GE, que tem alguns detalhes extras, olha só. Internamente, não há um consenso quanto ao nome do técnico brasileiro, e diante de um cenário incerto, a diretoria entende que o momento é de dar respaldo a Marcelo Fernandes. Horas depois de conversar com os representantes de Fábio Carilli e sinalizar estar pronto para finalizar uma proposta, o Santos retraçou a rota e comunicou a manutenção de Marcelo Fernandes até o jogo contra o Vasco. A dificuldade em tirar Fábio Carilli do Japão é uma preocupação. Afinal, por mais que pague os 7 milhões da multa recisória, 7 milhões de reais, inclusive, o treinador levaria alguns dias para chegar ao Brasil e assumir os treinos no CT e Rei Pelé. Foi até o que eu falei ontem, né? No Japão, para vir para cá, pelo menos 30 horas de avião você vai pegar. Agora, voltando na matéria do UOL, e até bate com o que eu acabei de ler, Edu, até o final da semana, para fechar o nome, hoje é sexta, amanhã o time treina, domingo eu sei que folga. Será que o presidente e o Galo folgam? A semana acaba hoje ou acaba no domingo? O dia hoje é hoje, né? O dia hoje é hoje. No BID é hoje, não pode aparecer hoje, claro, mas o BID é hoje. Sim, sim. O sabadão também é normalmente, até pode ser um dia de trabalho, mas encerra a semana, vai. Que não seja hoje, amanhã é o limite. Eu acho bem difícil definir até amanhã também, né? Se é que vão contratar alguém mesmo, acho difícil. Será que... A não ser que a negociação já esteja caminhando bem, né? O que a gente aparentemente não vê pela apuração dos companheiros, né? Mas, realmente, é hoje a data limite. E aí, qual vai ser? Vamos esperar. Vai que, né? O pessoal resolve trabalhar de domingo. Noronha. Pode falar, João. Eu acho que um técnico estrangeiro aceitaria um convite, principalmente se o cara não estiver empregado, né? Porque não tem muito envolvimento. Se for rebaixado, volta para o seu país. Mas eu acho que um técnico brasileiro, de ponta, dificilmente vai aceitar. Então, acho que é melhor abraçar o Marcelo Fernandes, a diretoria virar público, dizer, olha, nós tentamos, técnicos mais rodados, não deu certo, vamos de Marcelo Fernandes até o final, e confiamos, e é um drama que todos os clubes vivem, né? O rebaixamento, a proximidade do rebaixamento, o risco de rebaixamento, e vamos ser profissionais e vamos entender que o Santos chegou nesse ponto, e agora temos que todos unir forças em torno do Marcelo, do elenco, das contratações que foram feitas, e vamos até o final com ele. Porque, e se o Santos pega um outro treinador e começa a perder de novo os jogos? Faz o quê? Bota o Marcelo de novo? Paga a multa? Eu sou contra pagar 7 milhões para contra o Carilli. Nada contra o Carilli, mas eu jamais faria essa, lutaria essa solução. Sabe qual a chance da diretoria do Santos vir a público e falar que tem outros profissionais e não conseguiu? Mas é menor do que a nota do Lucas Lima no dia ruim, é muito menos do que quiser. Até a menor possibilidade dessa diretoria falar isso, porque, obviamente, seria taxada do que meio que já é, incompetente. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell, seu presente é uma bola, eu sou seu Papai Noel. Aqui na Andi Futebol você garante seu presente de Natal. Olha a galera ali, todo mundo de Papai Noel, preparado para receber vocês aqui na loja. Nossa loja em Santos e também nossa mais nova e linda loja em São Vicente. Olha quanta coisa bacana para o seu presente de final de ano, de Amigo Secreto, para dar de Papai Noel, para todo mundo. Garanta seus produtos aqui na Andi Futebol, dê aquela moral para a gente. Valeu! Só com a B1Bet, você, torcedor, consegue o dobro da emoção. Com as melhores odds e uma experiência diferenciada em apostas, você pode fazer parte do jogo de uma maneira única. Então não perca tempo, aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet. Nesta virada de ano, desejamos a todos café abundante, esperança constante, carinho inesgotável e sucesso próspero. Boas festas com Café Colute. Segundo bloco do Resenha Santista, de três anos, aniversário neste 22 de setembro, está de volta. E sabe quem também está de volta? Não só no programa de hoje, mas daqui para frente e nesses três anos. Na maior parte do tempo esteve conosco a Andi Futebol, o nosso querido Ali. A gente agradece essa parceria e sempre fala para vocês. no Praia Mar, no Brisa Mar ou em 13992047944, você fala com a Andi Futebol, a sua loja de material esportivo e o seu dono de loja, que permite que todos os funcionários assistam a Resenha. Com certeza a TV lá da Andi, tanto do Praia Mar quanto do Brisa Mar, está no Resenha nesta manhã. Ele deve estar no chat, daqui a pouco ele aparece aí mandando um olá para nós. Andi Futebol, a maior e melhor loja de material esportivo da Baixada Santista. Agora tem que descobrir o quão a Baixada vai além de Santos e São Vicente, porque a gente ainda não descobriu. O Davidson falou alguma coisa e eu não entendi nada que ele falou. Quem é o Léo Gonçalves do nosso Futebol de Segunda? Ih, olha lá quem é que mandou. Rapaz, eu não quero falar esse nome não. Eu não gosto dessa que estou brincando. Um abraço para o Murilo que... Quem é o Léo Gonçalves? Pô, não sei quem é o Léo Gonçalves, porque o Léo joga tranquilo. Agora, quem se mata no Futebol de Segunda vai ser você mesmo, que você já está lá. Edu Jardim e Noronha são craques no nosso Futebol de Segunda. Ah, agora eu posso falar. Murilo Tauro, um grande abraço. Tem que falar a verdade. Somos dois craques e o Murilo é um fominho. Ele está lá jogando futebol nessa hora. Está jogando futebol? Pelo menos estava agora há pouco. Está digitando enquanto joga o futebol. Ainda vamos levar o João nesse futebol. Precisamos de um goleiro. É verdade. Sempre os goleiros faltam lá, João. Você será muito bem-vindo ao nosso Futebol de Segunda, viu? Não, estou fora, estou fora. O máximo apito, apito clássico. Pode ser, pode ser, pode ser. Quando a gente for fazer a matéria, a gente vai ver se você vem para cá. Aí tem bolo no programa de futebol para você ser o juiz à noite. Ele falou que quer bolo. Murilo, não. É ele que está no prédio ao lado aqui. Se quiser buscar o bolo, a gente vai barrar a porta. Ele está de folga hoje. Por isso que ele está na praia. Ele não vai ficar sem bolinho. Falou aqui ontem, pelo menos, que estava de folga. Interação. Não com o Murilo, com outras pessoas. Pelo amor de Deus. A primeira é do Sidney Fer Miranda. E é a seguinte. Não concordo em pagar a multa e trazer um técnico que não sabe se vai dar certo. Vou pausar aí. Se chegar amanhã o Guardiola, a gente não sabe se vai dar certo. Não tem como adivinhar. Esse é um grande problema, né? Vamos voltar à mensagem. Como o Carilho ou qualquer outro. Deixe o Marcelo e vamos até o fim com ele. Até o jogo do Vasco. Ou até o fim, ou até o jogo do Vasco. Até o fim com o jogo do Vasco. Quando o juiz apitar, a gente decide, né? Para ver o que ele entrega em 10 dias de treinos. Todos que passaram recentemente pioraram o time quando tiveram tempo. Isso é meio que verdade. Essa última parte é muito triste, né? Porque é muito verdade também. O Odair, quando teve dois períodos, foi muito mal. O Aguirre também muito mal. Que foi agora contra o Cruzeiro, a volta. E o Turra, nem sei se teve períodos também. O Turra teve. Eu não vou lembrar qual foi o jogo da volta. É que todo jogo do Turra era tão ruim que pode ser qualquer um. Mas isso é uma verdade bem grande. Esse ano, o Santos, quando teve tempo para treinar, meu Deus do céu. Foi horrível. Era melhor ter emendado um jogo no outro também. É, pelo menos esconde os defeitos. Porque eles ficam muito expostos, né? Você treina, treina, treina. Chega, toma de três do Cruzeiro. Ah, que bom, né? O que vocês fizeram nesses últimos 10 dias? João, essa é a mensagem pró-Marcelo Fernandes. A gente está fazendo esse contraponto aqui todo dia. Daqui a pouco vai ter uma... Não contra, mas levantando o outro lado. O Sidney está com o Marcelo, né? Eu também. Eu concordo com o Sidney. Tem que deixar. Agora, a situação do time foi tão clamorosa, tão horrível no primeiro turno, que todo treinador que entrou tentou fazer alguma coisa diferente, só que com um time ruim, um time ruim, pelo menos jogando sempre da mesma maneira, é capaz de eventualmente fazer alguma coisa. Aí chega um técnico novo, tenta uma fórmula diferente, dá uma embaralhada na cabeça de todo mundo e o resultado piora. A minha avaliação é essa. Então, todo mundo que tentou melhorar o Santos acabou confundindo um time horrível, um time fraquíssimo. Gente, é preciso reconhecer. Nós não estamos na zona do rebaixamento por culpa dos outros. Nós estamos no rebaixamento por culpa nossa. O Santos fez um primeiro turno lamentável. Então, todo mundo que tentou mudar alguma coisa para melhorar, acabou atrapalhando. Porque o time tinha aquela escalação básica, aquela maneira de jogar, perdia a maioria dos jogos, de vez em quando fazia um gol, de vez em quando empatava. Aí vem alguém e muda as mesmas peças, mas sistema de jogo, uma ou outra peça. Aí dá um nó na cabeça de todo mundo, porque o time não tem qualidade. Eu acho que é possível que isso tenha acontecido. E o Marcelo, eu acho que entende bem o elenco potencial de cada um. Um é capaz de estabelecer um padrão, pelo menos um padrão não. Um padrão para jogos contra times grandes fora de casa, um outro padrão para jogar na Vila Belmiro. Eu confio no Marcelo e acho que as conversas com o Galo também são dois ex-jogadores de bom nível. Eu acho que podem ajudar bastante. Eu não acho que a diretoria vai chegar a público e dizer assim, olha, não conseguimos contratar. Isso jamais. Mas assim, eu acho que ela deveria dizer, assumir a efetivação do Marcelo Fernandes. É isso. Chegar e dizer, olha, estamos assumindo a efetivação do Marcelo Fernandes. Até por medo de que chegue alguém e a coisa não funcione como foi com o Turra, com o Diego Aguirre, a gente tem que fazer nova, troca. Então já assume logo e cala a boca. O Hugo Mutti me lembrou aqui uma verdade. No primeiro bloco, no intervalo, não lembro, eu comentei que o Lisca assumiu o Vila Nova e o torcedor do Santos podia ficar aliviado, porque ele está empregado. Aí o Hugo Mutti me lembrou. Ele também estava empregado quando veio, ele larga o esporte, então tem esse problema aí. Não será o Lisca, vale a brincadeira, mas o Hugo me lembrou muito bem. O senhor se aproximou do microfone? Era algum comentário? Não? Então vamos para a segunda interação. Ih, tra... Aí, boa. Que é do... Pera que é um sobrenome japonês. Paulo Chi... Ai, me ajuda aí, Edu. Shimabu... 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 Shimabu Kuro, boa. E que eu sei que não é piada, ele existe mesmo. É, eu lembro que você falou já. Um abraço para o Paulo. Boa tarde, trio. Ou bom dia, ou boa madrugada, ou boa noite. A gente assiste. Você pode nos assistir, na verdade, em qualquer horário. É... Viu uma diferença nas atitudes dos jogadores em algumas posições que ele mexeu, no caso do Marcelo, né? E principalmente nas jogadas dos gols que foram ensaiadas. Verdade. Não me lembro esse time fazer uma jogada ensaiada até esse jogo. Porém, esse longo tempo de descanso não é prejudicial para o time embalar. Pergunta. É uma pergunta... Cara, calma, vamos lá. Vamos aos poucos. Até esse jogo. Porém, esse longo tempo de descanso não é prejudicial para o time embalar? É... É bom para treinos se forem treinar e jogarem ensaiadas. Sinto que prejudica o embalo do time. Tá, acho que entendi, Paulo. Você sente que parar para treinar pode perder esse embalo, Edu? Mas é um time que, assim, quando está embalado, também embala três derrotas seguidas, né? A sequência atual era, né? Antes de vencer o Bahia. É, acho que não prejudica, não. O grande problema que a gente citou dos períodos de treino esse ano terem sido tão ruins, né? Mas um período de treino se bem aproveitado... Vamos supor que nesse período todo aí, óbvio que não vai acontecer isso. Mas seja só treino físico. Alguma coisa tem que melhorar, né? Já vai voltar. Não é possível. Então, acho que não perde o embalo, não. Então, torcemos para que não também. Até porque muito se reclama do calendário do futebol brasileiro, que é um em cima do outro, né? Quando tem um tempinho, não dá para falar também que não tem ritmo de jogo, né? É, antes de passar para o João, você falou, o Edu falou dessa questão física e eu lembrei do Morelos, porque eu recebi várias mensagens nas redes sociais, nos comentários aqui do Resenho ou do meu canal, sobre que é o Morelos. O Morelos jogou contra o Cruzeiro, né? O Morelos entrou em campo contra o Cruzeiro. Não entrou contra o Bahia, porque a opção do Marcelo foi no finalzinho do jogo mudar o ataque com o Furt. E, graças aos céus, deu certo. Mas o Morelos entrou em campo contra o Cruzeiro e estava no banco na segunda-feira, certo? Sim, sim. O Mezenga também estava, mas o Morelos estava lá. João, essa mensagem do Paulo, você acha que o Santos corre o risco de perder esse embalo? Mas é aquilo, embalo de um jogo também não existe, né? O jogador gosta de jogar. O jogador geralmente odeia treinar e adora jogar. O jogador quer jogar. Nas férias ele vai jogar pelada na praia, com o vizinho, vai no jogo beneficente. O jogador profissional nasceu para jogar futebol. O jogador é uma criança eternamente, quer jogar bola, quer chutar bola, né? Porque bola é sinônimo de alegria, né? Já se falou que felicidade é jogar uma bola com uma criança e com um ator. Eu outro dia devolvi três bolas do garoto que joga aqui na casa vizinha. Vira e mexe, tem uma bola aqui, eu jogo de bola pra lá, obrigado. Outro dia tinha três aí. Eu joguei uma, duas, três. Imagina que felicidade, né, pro garoto que talvez tenha pensado que ia ficar sem as três bolas. E vou te contar uma coisa, João. Meu aniversário de 13 anos, talvez de 14, não lembro agora. Eu convidei a molecada pra jogar bola numa quadrinha que tem aqui em Santos. É uma quadrinha que existe até hoje. Era a minha bola da Copa de 2002, caiu no vizinho, nunca voltou. Então, assim, a criança fica feliz quando volta mesmo, posso te garantir, viu? Nossa, isso é um horror. A gente jogava no Jardim Bonfiglioli, eu joguei na Vaz aqui em São Paulo no gol, do Clube Atlético Bonfiglioli, que eu batizei de CAB, Clube Atlético Bonfiglioli, por causa do Clube Atlético Brotense, lá da minha cidade, Brotas. Clube Atlético Brotas. É, era Clube Atlético Brotense, lá. Brotense, boa. E o Clube Atlético Bonfiglioli, porque era no Jardim Bonfiglioli, a gente jogava num campinho pequeno, antes de montar o time de campo grande, né, o time de 11. É, e o campinho era um terreno baldio, era vizinho de uma belíssima casa, e quando a bola nossa caía lá, ela furava a bola com uma tesoura e jogava a bola de volta pra gente furada. Essa gente tá com todo respeito a quem acredita em inferno é onde tá esse tipo de pessoa. É. Aí, a vingança de alguns dos nossos amigos lá, era subir no telhado da casa dela e fazer xixi na caixa d'água. Isso, meu Deus do céu. Grande momento na TV brasileira. O Edu tá morrendo. Os caras levantavam a tampa da caixa d'água e faziam xixi na água. Meu senhor do céu, a mulher... Não, eu não vou falar o que aconteceu. Vamos pra terceira... Fala, João, pode falar. Não, voltando, o jogador gosta de bola, né? Eu, nos meus aniversários de criança, até de adolescente, ah, meu pai sabia, bola de capotão, ou então jogo de botão, futebol de mesa. Ah, pra mim não precisava mais nada. Se eu ganhasse uma bola nova no Natal, no meu aniversário, ganhasse um jogo de botão, tava tudo bem. Você falou do jogador gostar de jogar, né? Estar em partido. O Miguelito passou por isso recentemente, aliás, ele passa até hoje, mas ele deu uma declaração, acho que via assessoria, enfim, eu li no Diário do Peixe. Porque ele é questionado, né? Pô, ele não joga no profissional, nem relacionado, e fica jogando no Sub-20. A resposta foi, o jogador gosta de jogar. Pelo menos no Sub-20 ele atua, ele entra em campo, mesmo que seja num nível mais baixo de campeonato, de adversários. Vamos pra terceira interação e a gente vai ter telas graças a ela. A gente vai ter uma arte aqui bonitinha, feita pela Larissa. O Rodrigo, de Rio Grande da Serra, São Paulo, mandou o seguinte. Estava olhando as próximas rodadas e quase entrei em êxtase às 4 da manhã. Grande frase. Do xixi na caixa d'água pro êxtase às 4 da manhã, o programa está ousado. Cuidado com êxtase às 4 da manhã. É, tem que ficar de olho nisso aí. Do Goiás pra baixo, o glorioso Alvinegro Praiano parece ter as batalhas menos difíceis dos concorrentes da Série B. Concordam? Eu vou dar uma resposta sem olhar a tabela. Eu discordo completamente. Eu tô desesperado. Eu acho que não existe tabela mais fácil pra ninguém. Mas, pra que João e Edu discutam essa situação, a gente tem uma série de artes aqui com os próximos adversários, não só do Santos, como do... Vamos lá, vamos na ordem. Goiás, Vasco, América, Coritiba, faltam o Bahia. Bahia. E do Bahia. Goiás, Bahia. Isso. Vai estar na ordem certinha da tabela, Davidson? Pode botar a primeira? São cinco próximos jogos, tá? Porque não dá pra colocar os 14. Ah, porque o Goiás pontuou, né? O Goiás pontuou contra o Flamengo. Então, passou pra mim. Boa, boa. Então, vamos lá. Os jogos do Santos são os seguintes. Vasco, Palmeiras, Bragantino, Inter, Coritiba. Eu não sei da onde o nosso amigo Rodrigo tirou que isso é fácil, mas tudo bem. Talvez o único fácil realmente... Quer dizer, nem realmente, né? Só com essa madeira, amigo. Esse programa tá bom. Teoricamente, seja o Coritiba, né? Mas... Muito teórico. Talvez, né? O Goiás pega o Botafogo. O Goquê é o líder. Goiás e Bahia, com front direto. São Paulo. Esse aí vai ser também, hein? Esse Goiás e Bahia vai ser... Igual o Santos e Vasco, né? Vai ser pra... Sim, sim. Exato. Pra irem pra guerra. Aí o Goiás pega o Cuiabá. Outro meio que tá na briga. Se você forçar, o São Paulo também tá na briga ainda, viu? O São Paulo tá só quatro pontos a frente do Santos. Não é? É, porque acho que tem muita questão na Copa do Brasil, né? Eu sei. Mas assim... Parece que aquilo, a partir do momento que acaba no domingo, vira a chave na segunda. Talvez possa virar. Parece. Mas o Cuiabá não vem numa grande fase. Aí o Flu é um jogo difícil. Olha, nessa comparação... Vamos só votar aqui, vai. Qual é o mais difícil nas sequências? Edu, Santos ou Goiás? Os próximos cinco jogos. Eu acho que o do Goiás tá no mesmo nível. De verdade. Tá. A gente tá no mesmo nível mesmo. Pra você, João. Não tem nenhum jogo fácil. É. Cara, eu acho que não tem nenhum jogo fácil aí. Nenhum. Nenhum. Nem Vasco, nem Palmeiras, nem Bragança. Nem Inter, nem Coritiba, nem Goiás, nem... Iabá, Fluminense. Não tem jogo fácil. O Campeonato Brasileiro da Série A, principalmente se você tem um time meia-boca, é um horror. O Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma batalha, sabe? Não vejo nada fácil. O Santos vai ter que jogar. E outra coisa. E vai ter que ter muita cabeça no lugar pra tomar, eventualmente, uma traulitada de um adversário. Ou por ter jogado mal, o adversário ter jogado muito bem. Ou por uma diferença técnica gritante. E continuar a sua trajetória de quem tá buscando os traídos da zona de rebaixamento e alcançar uma posição melhor. Não adianta nada, por exemplo, ganhar do Vasco. Aí perde do Palmeiras de... Sei lá. Perde feio do Palmeiras. Ah, e volta a Deposão, e volta o futebol. Não. O Santos tem que botar já na agenda a possibilidade de derrotas. O Santos não é porque ganhou do Bahia, é pra ganhar de todo mundo do Bahia na lista. Mas se quiser, a gente aceita. Não, seria lindo, maravilhoso. Seria assim, o mundo inteiro ia saber dessa recuperação, né? Mas não vai acontecer. O Santos vai ganhar, vai empatar, vai perder. E vai ter que manter a cabeça no lugar. E o otimismo e a alegria de jogar bola. E vamos que vamos. Perdeu, vamos pra próxima. Vira a página. Porque só assim que o Santos vai sair. Porque jogo fácil não vai ter. Nem mesmo contra os outros que estão ali nas proximidades com o Santos. Já falei, repito. Acho que o Santos é capaz de jogar mais ainda contra adversários fortes do que contra adversários do mesmo nível. Pode botar do Bahia, né? Se eu não me engano, a ordem da classificação. Boa, Davidson. Só corrigindo uma coisinha ali. Palmeiras e Santos ainda estão no Allianz Parque. Porque meio que não foi oficializado que é em Barueri. Mas vai ser em Barueri. O Palmeiras tem show do The Weekend, se eu não me engano, né? É, não sei. Acho que é do The Weekend. Pra quem gosta aí. Mais ou menos nesse dia de Palmeiras e Santos. Que é daqui duas semanas, né? Depois de Santos e Vasco. Então a comparação com o Bahia. O Bahia pega o Flamengo, o Goiás, dois jogos fora. Depois dois em casa, Inter e Fortaleza. E depois fora o Cruzeiro, Edu. O que você acha? Rapaz, essa do Bahia tá complicada também. Essa é difícil mesmo. Caramba. Tá complicada. Ainda mais dependendo do resultado do Flamengo domingo, né? É, mas tem três confrontos diretos, né? Goiás, Inter e Cruzeiro. É verdade. O Inter também. O Inter também. É o Inter na questão da Libertadores, né? Perdeu ontem de novo. Sim, sim. E já vai ter acabado aí. Aliás, acabado não, né? Não tô eliminando o Inter, não. Vai ter passado a semifinal. Porque, por exemplo, o Palmeiras e Santos é logo depois do Palmeiras e Boca. Júnior do jogo da volta, né? Então, o Inter... É da volta. É, já é da volta. É verdade. O Inter também já vai ter jogado a volta contra o Flu, né? Então, pode estar na final ou pode estar eliminado, enfim. Mas acho que essa do Bahia é um pouquinho mais difícil até, viu? É, acho que é meu voto também. João, você acha que essa sequência do Bahia é mais difícil, que é a do Santos? Ah, acho que tá todo mundo apavorado. Lá no Bahia, na Vila, em Curitiba. É, o Fantasma, o que eu achava? No caso do Bahia em específico, né? O Bahia, se a gente tá tendo uma semana alegre, o Resenha Baiana, sei lá, tá meio triste essa semana, né? Depois de uma derrota, um gol no último lance. Isso é. Pode botar... Esses terão ganhados, né? Imagina lá. Deve ter falado assim, ah, é a nossa chance de escapar, de ser afastado da zona de rebaixamento. Vamos receber o Santos. O Santos mandou o dia que a guerra ir embora, tá numa crise danada, tá na zona de rebaixamento, né? Três pontos garantidos. Rogério Senna estreou com vitória contra o Curitiba fora de casa. É verdade. Você tem razão. Deve ter feito um... Deve ter sido um luto pro Bahia a derrota pro Santos. Sim. Então, eu acho que é tudo pauleira pra todo mundo. Pode botar a terceira arte, Davis, até pra gente completar todos os times, que é a do Vasco. O Vasco empolgado. O Vasco indo à América, um confronto direto. O Santos, um confronto direto. São Paulo, que dependendo da Copa do Brasil, um confronto direto. Aí tem o Fortaleza e o Flamengo. Cara, é que assim, se o Vasco for o Vasco do 5x1, é uma coisa. Se o Vasco for o Vasco, o resto do campeonato é outra. Mas é uma sequência difícil também mesmo. Ah, é difícil, mas acho que aquele Vasco já foi, já. Aquele Vasco não existe mais. O Vasco melhorou demais e tem jogos aí... O Fortaleza também é bom pontuar, que tem a Copa Sul-Americana. É verdade. A gente vai estar numa decisão. Mas também é uma sequência complicada. Acho que essa, por ter dois confrontos diretos, é um pouco melhor que a do Santos. Pode ser. Vamos pra arte. Não que vai ser fácil também, né? Claro. A arte do América agora, certo? América, América. O que o Coritiba fundou na lanterna. O América pega Vasco, Cruzeiro, Fortaleza. Nossa, Botafogo e Coritiba. Tá, essa eu vou dizer que talvez seja a mais complicada. É confronto direto, confronto direto. Ótimo time no Fortaleza, líder do Campeonato Botafogo. E o Corinthians que assim, ainda é confronto direto. Também tem a mesma questão da Sula, mas tá ali, tá no bolo. Sim, sim. Também difícil essa sequência do América, que apesar de ter melhorado um pouquinho com o Fabio Ambustos, né? Ainda tá uma pontuação abaixo. Empolgou graças ao Santos, que foi lá e jogou na área. É, pois é. Pois é. Talvez já estivesse fora da briga se o Santos tivesse ganhando, né? É verdade. Estaria com 14 também, igual o Coritiba. Eu precisaria criar o Coritiba, que a gente vê agora pra encerrar este bloco. A sequência do Lanterna, atual Coritiba, é a seguinte. Pode mudar, Davidson. São Paulo fora, Clássico contra o CAP. Em casa, Atlético Mineiro fora. Depois dois jogos em casa, Cuiabá e Palmeiras. Olha, meu veredito final aqui é que a sequência do Santos não é a mais fácil, não. Mas também não é a mais difícil. É, também não acho. Não é a mais fácil, também não é a mais difícil. Mas difícil fica pro Bahia. Eu acho que pro Bahia. É, também acho. Muito bem. A gente vai pro intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com o bolo. Peraí, deixa eu ver tudo que tem aqui na produção. Tem bolo, tem gato, tem pratinho, tem coca, suco. Não trouxeram a coca e o suco. Não, não pode falar o nome do... Ah, com todo respeito à coca, é coca. Todo mundo sabe qual é o refrigerante. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro, último bloco do Resenha Santista. Valeu. Programa Resenha Santista pra dar de Papai Noel pra todo mundo. Garanta seus produtos aqui na Ande Futebol. Dê aquela moral pra gente. Valeu. Só com a B1Bet, você, torcedor, consegue o dobro da emoção. Com as melhores odds e uma experiência diferenciada em apostas, você pode fazer parte do jogo de uma maneira única. Então, não perca tempo. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet. Nesta virada de ano, desejamos a todos café abundante, esperança constante, carinho inesgotável e sucesso próspero. Boas festas com Café Colute. Terceiro bloco do Resenha Santista desta sexta-feira. Se você não estava assistindo no intervalo, o Bibo chegou, hein? Cadê o Bibo? Tá aqui, ó. Tá quietinho aqui atrás da mesa. Ele tá louco pra pular. Ah, dá pra ver o rabo ali, ó. Ó o Rabinho, ó o Rabinho ali. Andou, andou. O Bibo está aqui pra gente celebrar os três anos de resenha. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente coloca o Bibo e até um bolinho no ar. Mas antes, tem a B1Bet. Tem a B1Bet, a sua casa de apostas. A gente vai colocar o videozinho aqui no ar. E daqui a pouco a gente volta com o QR Code. Preciso já usar aqui, ó. B1Bet. Na B1Bet, seu um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet. Voltamos e a B1Bet é a nossa casa de apostas. A sua casa de apostas. A casa de apostas mais amada deste país. O QR Code vai aparecer. Espera, vou fazer assim e vai aparecer. Deixa eu ver. Ah, não deu hoje. Mas, ah, uh, quase. B1Bet é a sua casa de apostas. No final de semana que não tem jogo do Santos, que esporte a gente pode apostar, Eduardo Jardim? Futebol mesmo, pô. Qual o campeonato? Ah, pode ser o brasileiro, pô. O Davidson vai entrar ao vivo ali. Pode ser. Não, o brasileiro só tem Atlético e Cuiabá no sábado e a final da Copa do Brasil no domingo. A final da Copa do Brasil. Rapaz, essa aí é perigosa, hein? Essa aí é perigosa. Qual a sua aposta? Eu acho que o São Paulo vence. São Paulo? Eu acho que o São Paulo vence. João, sua aposta rapidinho. São Paulo ou Flamengo campeão da Copa do Brasil? São Paulo. Ambos apostam no São Paulo. Se você quiser seguir nossos comentaristas, B1Bet, a sua casa de apostas. A última pauta antes da nossa festinha, irritando as meninas da produção que adorariam largar o bolo aqui, mas tem mais uma pauta, jovens, calma. É a torcida. A torcida estará de volta se o julgamento não acontecer antes na partida contra o Vasco. Davidson, pode botar na tela? A torcida está de volta. Bora lotar a vila. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu efeito suspensivo ao Santos, que tinha sido punido. Na verdade, ainda foi, né? Mas tudo bem. Com dois jogos de portões fechados no Brasileiro. Com isso, o Santos poderá ter torcida no duelo contra o Vasco, no dia 1º de outubro, também conhecido como domingo da semana que vem. A decisão, como eu falei, vale até que o recurso apresentado pelo clube seja julgado no pleno da entidade. Como não há uma previsão de data, de repente eles julgam de surpresa semana que vem. Então, o torcedor pode se empolgar, mas com o pé atrás. Porém, se o Santos abrir a venda de ingressos, por exemplo, segunda-feira, aí o STJD não pode mudar. Porque o estatuto do torcedor não permite. Então, vai ter que ser na próxima semana. Então, Santos, abre logo aí. A próxima reunião ocorrerá no dia 28 de setembro, mas a punição do Peixe não consta na Unedital. No último dia 14, a 4ª Comissão Disciplinar do STJD havia condenado o Santos a disputar duas partidas do Brasileiro com portões fechados. Inicialmente, isso afetaria as partidas contra Vasco e Bragantino. Como a do Vasco, dificilmente a punição será aplicada, Bragantino e a próxima, que é contra o... Politiba, no momento. Vamos se torcer, porém, para que o Santos seja absolvido. Eduardo Jardim, corredor de fogo, eu sei que já está arrecadando dinheiro. Sim, novamente. João Paulo e Pituca, hein? Pituca, doou o dinheiro. A torcida estará na vila, que bom, né? Ainda mais com esse Vasco embalado aí. É verdade, que bom, claro. Até o prefeito de São Vicente Caio Amado também contribuiu. Muito bom. Tomara mesmo que dê tudo certo. A próxima reunião, dia 28, tomara que não aconteça o julgamento final, porque aí seria um balde de água fria. Você cita o estatuto do torcedor. Mas também falam que o estatuto tem que não pode mudar o horário 48 horas nessa partida. E a CBF vai e muda toda hora. É verdade. João, a torcida de volta é muito importante, ainda mais contra esse Vasco, né? Que vem de um 5 a 1. Não é o último jogo do Vasco antes. Eles jogam na segunda-feira, se não me engano, contra o América. É. Mas, enfim, a chance do Vasco chegar embalado, até porque o América, querendo ou não, é o Coritiba de Minas, né? São os dois lanternas. É grande, né? Olha, eu aposto, eu ia dizer apostaria, mas eu vou dizer, eu aposto que Santos e Vasco vai ser um jogo para entrar na história. Vai ser um jogo épico. Vai ser um dos jogos mais loucos desse campeonato brasileiro. Imagino que vai ser um jogo de muitos gols. Vai ser uma batalha. e acho que vai ser um dos grandes jogos desse segundo turno. Pela tentativa desesperada de recuperação dos dois. Estou botando fé num jogo muito louco. Santos e Vasco no domingo da semana que vem, bolaço, hein? Que bolaço. Que beleza, hein? Bolo de três anos que eu vou colocar aqui ao lado e cortar o primeiro pedaço. Na verdade, eu não vou cortar, não. Eduardo Jardim, você vai me ajudar. Pode levantar, não tem problema. Você está de calça hoje? Estou. Está de calça, boa. Foi ligeiro. Porque eu quero, então, me falarem que tem uma surpresa aí. Pode botar a surpresa no ar e depois o Edu vai cortar ao vivo aqui, enquanto ele está botando a esquerda. Não, acende. Vamos aos poucos. Enquanto ele está acendendo aqui, pode botar a surpresa aí, Davidson. Me falarem que tem uma surpresa. Eu vou fingir surpresa, porque, na verdade, eu já sei qual é. Fala, rapaziada, do Resenha Santista. Como é que é o aniversário do Resenha? Eu não estou aí. Está louco. Porra, parabéns. Vários anos. Quero muitos anos de vida para o Resenha ainda. Eu não estou aí, mas, meu coração, vocês sabem que está. Beijo para todo mundo aí. Leandro, Davidson, Tiagão, Danilo, quem está na frente aí das câmeras, Edu, Noronha, João, João parceiro. Oh, parceiro do João. Filma. Eduardo Silva. Dá um tchau para o João. Aí. Fala, João. Está vendo, João? Fique com o investimento. Estou trabalhando aqui, na frente do cara. Rapaziada, amo vocês. Vocês sabem. Saudade do Resenha, mas sempre que dá, estou acompanhando. Um beijo. Ah, muito bem. o Silvio ia falar, porque, assim, a gente ficou com medo, eu fiquei, né, do Murilo aparecer na cultura, sendo funcionário da concorrente, mas o chefe apareceu, João, então estava liberado. Faltou uma vela aí, hein? Faltou uma vela? Ah, não está pegando, não está pegando, mas está tudo bem. O três, o três, o três. E o três? Eu não mexo com fogo. Você vai acender aqui para mim. Não mexe com fogo. Se eu tacar fogo ao vivo no programa, eu estou ferrado. A gente vai cortar um pedacinho, mas, enquanto isso, deixa eu não falar... O gato vai pular no bolo, hein? O gato vai pular no bolo, hein? O gato vai pular no bolo. Grande momento. O programa, essa semana é a alegria. Deixa eu agradecer, não só ao Murilo, é claro que é meu amigo pessoal, pelo amor de Deus, só segundo a gente joga a bola, e logo menos vamos dar rolê também, enquanto tem um braço aqui na minha frente, mas também ao Ademir Quintino, ao Bruno Lima, ao queridíssimo Caio Couto, a todos os convidados que a gente já teve aqui. Desde o começo do Resenha há três anos, a gente agradece muito. Faltou alguém? Não. Desistiu. O Vitor Hugo? O Vitor Hugo, todo mundo. Muito obrigado por terem um criado o Resenha, dois continuado com o Resenha, três, o Davidson está gritando nomes aqui. Quem? O Davidson berra as coisas, eu não entendo. Obrigado a todo mundo, de verdade. Caio Couto. Quem? Calma, gente, mas pelo amor de Deus, eu estou ao vivo os caras. Beto, Zaidan, a gente sabe dos chefes, eu estava falando dos participantes, aos criadores e donos da TV, também muito obrigado por darem esse espaço para a gente toda manhã, para a gente comer pastel ao vivo, botar gato ao vivo, comer bolo ao vivo, não é tudo chefe de que liberaria isso. Então muito obrigado de coração a eles, obrigado pela confiança de dar o Resenha na nossa mão hoje. Vamos cortar o bolinho agora. Se bem que o Edu, você está botando no fogo. Não passa a acender a vela aí, não. Acender as velas... João, pode cantar aí, canta o nosso parabéns, por favor. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, que momento histórico na TV brasileira. E pro Resenha nada... Tudo, pelo amor de Deus. Vamos cortar o primeiro pedaço aqui. Tem que cortar de baixo pra cima, dizem que dá sorte. Apaga, apaga, apaga. Ah, tem que apagar. Dizem, mas não provam. Olha, bolinhas, velas de bolinhas. Muito bem, deu certo. Não vou cortar de baixo pra cima não, porque senão vou fazer besteira aqui. Isso, corte de cima pra baixo, que é melhor. Primeiro pedaço, que vai pro Bibo. Será que eu vou destruir o bolinho? Não, deu certo. Que momento de glória, Bibo. Cortou perfeitamente. Não vai ser pra você não. Edu, você que é o nosso único convidado presente. Pega o bolinho. Pega o garfinho. João, enquanto o Bibo senta aqui, eu peço suas palavras sobre o programa, enquanto o Bibo come o bolo e a gente tem que cortar essa cena ao vivo. Fala aí com a gente, por favor, João. Olha aí, ó. O Hugo mandando, que definitivamente é o melhor programa da história. Nem tanto, mestre. Nem tanto, né? Mas estamos muito felizes aqui no final do Santos Futebol Clube. Afinal de contas, o Santos merece programas dedicados exclusivamente a ele. O Santos é a própria história do futebol brasileiro. O Santos é uma entidade mundial. Todo mundo respeita, conhece. Existem dezenas de clubes chamados Santos, mundo afora, nos países mais inesperados, em homenagem à casa do rei do futebol. Então, é muito legal falar do Santos, mesmo em momentos dramáticos, como foi o primeiro turno, por exemplo, mas nós estamos optimistas com a recuperação e que o programa continue angariando novos telespectadores e estabelecendo uma parceria com a galera que nos assiste no YouTube, na Twitch e na TV Cultura Litoral. É muito legal estar aqui nesse aniversário de três anos. Parabéns a todos os envolvidos. Este está o único programa... O fogo voltou, hein? Que momento? O do 3. O do 3 voltou. O único programa que fala durante uma hora exclusivamente do Santos Futebol Clube em toda a TV brasileira. Eduardo Jardim, suas palavras, o bolo está bom, né? Pelo jeito, você está bem feliz comendo. Está muito bom o bolo, está muito bom. Vou comer. E o 3 é... Reacendeu, é para dar sorte, hein? Ó, ó. Reacendeu, é para dar sorte. É para três vitórias seguidas que a gente vê agora. Nossa, tomara. Vasco e... Vasco e Palmeiras. Não, pelo amor de Deus. Rapaz, rapaz, rapaz. Se o Santos vence o Palmeiras fora de casa, eu ia falar no Arena Spark, não é? Não. Na Arena Baroelinho. Era um domingo, é, né? É. Segunda-feira... Eu taco esse estúdio abaixo. Isso aqui vai ao chão. Vocês não têm noção se o Santos venceu o Palmeiras e o que acontece aqui. Até o Bibo voltou. Enquanto o Bibo finge que come o bolo... O bigode dele está com... Não se suja, Bibo. Vamos encerrar o programa com o Bibo aqui, Davidson. Pode botar... Queria agradecer a todo mundo que nos acompanha nesses três anos. Ah, o Bibo está doido. Eu tomei uma unhada. A todo mundo que está desde o começo, a todo mundo que chega sempre. A gente recebe mensagem toda semana. Pô, conheci vocês essa semana. Conheci na TV, conheci no YouTube, conheci na Twitch. Muito obrigado. Continua interagindo com a gente. A gente agradece muito pela confiança. Porque sem vocês não tem programa. Afinal de contas, se não tem audiência, para que a TV vai nos manter no ar? Não é mesmo? Obrigado a todo mundo que passou pela bancada, a todo mundo que foi oficial aqui, todo mundo que foi convidado. A gente agradece muito. Agradeço ao João e ao Edu pela parceria, não só dessa sexta, ao Bibo também, mas como de todo dia, tá certo? Obrigado a vocês. Segunda-feira a gente volta sem bolo, sem Bibo, mas feliz com a permanência do Resenha. Valeu! Programa Resenha Santista do Resenha Santista e do Resenha Santista e do Resenha Santista